Para a palestra. Oh! Quem tanciou para a próxima palestra? Só isso? O resto que é só brinde. Oh! Pessoal, foram 16 livros. Ele é o responsável pelo Blockchain Research Institute. Vai falar sobre economia digital. Sobre blockchain. Com vocês, ladies and gentlemen, Don Tapscott, o papa do blockchain no Brasil e no mundo. Bem-vindo. Obrigado. Hello? I don't need this. Boa noite. Muito bom estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Adam. Unfortunately, those are the last words that you will hear of your beautiful language coming from my lips tonight. so I apologize so I apologize for that. I apologize for that. I'm here to tell you about something big. The internet is entering a second era. For 40 years, we've had the internet of information. now we're getting something new. Now we're getting something new. An internet of value. So let me explain that. By the way, I'm delighted to be here at Campus Party. I've spoken at many of these events in different countries around the world. The Camposeros, it's like an amazing community and I'm very honored to be here with you. Plus, I love Brazil. And after this, there will be Capparinhas tonight. Okay. We're now entering the fourth industrial age. And for the first, it was steam and we mechanized things like hose and shovels. The second was the electrical power grid and that enabled mass production. The third was the computer. Mainframes, minis, PCs, the internet, the web, social media, the mobile web, big data, the cloud. And now, we have a fourth where technology is infusing itself throughout everything. Throughout the physical world, throughout our bodies and we have technologies that do things that they weren't programmed to do because they're capable of learning, machine learning. Now, to me, the most important technology of all of these is blockchain, the underlying technology of cryptocurrencies like Bitcoin, blockchain. And to me, this is the second era of the internet. So let me explain that to you. The first era was an internet of information. But when I send you some information, a PDF, a PowerPoint, an email, I'm actually sending you a copy. Even with a website, I keep the original. We've all had a printing press at our fingertips. And that works fine for information. But when it comes to things that really matter for the Brazilian economy, things of value, assets that belong to somebody, things like money, or stocks, or bonds, or loyalty points, or intellectual property, cultural assets, art, or music, votes. O vote is an asset. It's something that value that belongs to the system. It's like energy electric, credit of carbon, our identities. Mandar a copy of those, that's a terrible idea. You don't want a copy of a quote while you're a identity. And if I send you a thousand dollars, it's really important that I don't still have money. I can't spend this money. I can't spend this money. cryptographers call this the double-saving problem and the way that we handle this problem in our economy is middlemen, large intermediaries, and they perform all the business and transactions and they take care of the logic of all the markets. They identify the parts involved, they identify the asset, whether it's a dollar or a real, and they keep working on it. Now, in general, they've been doing but they're growing the problem. but there's problems cada vez more and they're first, first, they're based in the central technologies or they can be hackeed. And everyone from J.P. Morgan to the Home Depot in the United States to the CIA discovered that they can be hackeed in the way they can difficult. And these intermediaries excluem 2 billion people from the economy global. These guys trav the process. come to my email to Toronto to SP. But it can take days or even weeks to move on the digital to transfer to the Wall Street. They also cobram too much. Think about it. When someone in Toronto is a Canadian engineer, who has parents who live in SPA, in SPA, in SPA, when this guy sends money to 20% ele pode ser cobrado de 10% a 20%. Não sei se vocês já ouviram falar dessas cobranças entre fronteiras. Uma coisa absurda. E tem um grande problema. Eles capturam os nossos dados, vocês criam esses dados. Esse é o novo petróleo. Os dados são o novo petróleo. Você cria, eles ficam com eles. E isso acabou criando as empresas mais ricas e poderosas do mundo. E o benefício da era digital está se tornando muito assimétrico. A gente tem uma riqueza crescente e uma prosperidade decrescente. A economia está crescendo, a classe média está diminuindo. E é isso que está acontecendo com o Donald Trump, com o Brexit e com a polarização entre a esquerda, a direita, conservadores e liberais no mundo inteiro. Outro grande problema é que eles nem sempre se comportam com integridade. Não sei se lembra onde vocês estavam no dia 14 de setembro de 2008. Esse foi o dia, dois dias depois, da Lehman Brothers ter falido e todo o sistema bancário dos Estados Unidos entrou em colapso. Os caixas eletrônicos estavam sem dinheiro nos Estados Unidos. Eu me lembro onde eu estava. Eu estava dando uma palestra na convenção chamada CYBOS, onde 9 mil bancários comparecem todos os anos. Isso na cidade de Viena, na Europa. E eu olhei lá para aquela plateia cheia de bancários, cheia de gente rica e eu falei, vocês pisaram na bola. Vocês quase arruinaram o sistema capitalista global. E isso talvez venha abaixo, sim. E o problema principal era a integridade. Então, tem muitos problemas com esses intermediários. Agora, vamos pensar o seguinte. E se não houvesse apenas uma internet de informação? E se houvesse uma internet de valor? Algum tipo de distribuição global, financeira? Tudo desde música, valores, energia elétrica, identidades. Tudo isso poderia ser transacionado, transferido de maneira segura. E se nós tivéssemos uma mídia digital nativa para comercializar e transferir valores? Bom, 2008, no mesmo ano, uma pessoa anônima, chamada Satoshi Nakamoto, escreveu um artigo. E ele destacou um protocolo chamado Bitcoin. E esse artigo resolveu esse problema. Alguém aqui leu o artigo do Satoshi Nakamoto? Levanta a mão. Então, se você é um desenvolvedor, você deveria. Porque a cabeça de vocês vai explodir, literalmente. Ele resolveu o grande problema que os criptógrafos não conseguiam dar conta durante muito tempo. Então, pela primeira vez na história, as pessoas podiam fazer transações individuais sem intermediário. Agora, não se confundam com o Bitcoin. Eu não estou falando do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda. E isso tem alguns usos, é claro. O Bitcoin é uma classe de ativos. E se você é um especulador, compra Bitcoin ou não compra. Quem aqui comprou, provavelmente está bem contente hoje em dia. Mas a oportunidade de verdade aqui não é a moeda ou o ativo. É o blockchain. É essa tecnologia. Agora, pela primeira vez na história, pessoal, as pessoas e as empresas no mundo inteiro podem fazer transações peer-to-peer. E a confiança não é atingida por um grande intermediário. A confiança vem através da criptografia, da colaboração e através de códigos bem feitos. É por isso que o meu filho, Alex, chama isso de protocolo de confiança. A confiança é nativa a essa mídia. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Levanta a mão quem souber. Qual dessas quatro categorias vocês seguem? Ou vocês estão? Número um, não sei o que é blockchain. Número dois, eu sei mais ou menos o que é blockchain, mas não me traz no palco para explicar, porque eu não vou saber. Número três, eu sou um especialista. Número quatro, esse é o meu mundo. Eu vivo nisso, certo? Então, vamos lá. Quem aqui é número um? Levanta a mão quem não sabe o que é um blockchain. Certo. Número dois, levanta a mão quem sabe um pouquinho, mas não sabe explicar no palco. Certo. Número três, eu sei muito. Sou um especialista. Número quatro, esse é meu mundo, essa é a minha parada. Eu trabalho numa empresa de blockchain. Então, a maioria de vocês estão na categoria dois. Então, eu vou parar um minutinho aqui, porque vocês estão se perguntando como que isso funciona. Como que você pode fazer transações sem um banco, ou uma empresa de mídia social, uma empresa de cartão de crédito. O que é isso? O Mark Twain, que é um autor americano, escreveu uma carta para um amigo. E ele disse o seguinte, olha, eu peço desculpas por ter escrito uma carta tão longa, não tive tempo de escrever uma carta curta. Então, eu vou explicar como isso funciona em três minutos. Eu levei quatro anos para condensar essa explicação em três minutos, certo? Se você tem um cronômetro, pode soltar. Vamos lá, três minutos. Eu vou explicar para vocês como que funciona o Bitcoin. Vamos lá. Eu vou pegar o Bitcoin como exemplo. Quando eu envio mil reais para você, ele passa por uma rede de milhões de computadores no mundo inteiro. Cada computador usa o nível mais elevado de criptografia. No mundo inteiro, tem um grupo de pessoas chamadas mineradores, certo? E esses mineradores têm um grande potencial de computação, estimado a ser 20 a 30 vezes maiores do que qualquer servidor do Google no mundo. É o maior recurso de computação e informática do mundo. E esses mineradores usam os computadores para descobrir a verdade sobre o que realmente acontece. E a cada 10 minutos, é como uma frequência cardíaca da rede. Um bloco é criado a cada 10 minutos. E esse bloco contém todas as transações dos últimos 10 minutos. Então, o fato de eu ter transferido mil reais para vocês, ou até mesmo o fato de alguém ter comprado uma ação, ou alguém ter registrado um título de propriedade, ou alguém se casou, ou uma lâmpada comprou energia de uma distribuidora. Pode ser qualquer transação. Então, os mineradores usam esse poder de informática para validar esse bloco. E os primeiros mineradores são pagos parte da criptomoeda desse blockchain. Então, primeiro você pega um bitcoin. E essa é a parte importante, pessoal. Esse bloco está conectado a um bloco anterior e outro anterior para criar o que nós chamamos de chain, que é uma corrente de blocos. Esse é o nome blockchain em inglês. E se eu quiser pegar esses mil reais e mandar para você, e para você, para cometer fraude, se eu quiser fazer uma transferência dupla, eu teria que hackear esse bloco e o bloco anterior, o bloco anterior, toda a história do comércio do blockchain, do bitcoin, não só em um computador, mas em milhões de computadores no mundo inteiro, todos eles com o nível mais alto de criptografia. E eu teria que fazer isso simultaneamente, ao mesmo tempo em que o recurso de computador mais avançado do mundo está de olho em mim, para ver se eu não vou fazer nada ilegal. Eu não vou falar que é impossível hackear o blockchain, mas eu vou falar para vocês que é muito mais seguro do que os sistemas de computação que controlam o governo brasileiro, os grandes bancos do país também. Eu gosto de pensar da seguinte forma. o blockchain é uma coisa muito processual. É como se fosse um McNugget do McDonald's, certo? É algo que está muito processado, altamente processado. E hackear um nugget, pessoal, é como pegar o nugget do McDonald's e transformar ele de volta em uma galinha. Vocês estão entendendo? Algum dia, alguma pessoa vai conseguir fazer isso, mas por enquanto é duro. Então, o Bitcoin foi o primeiro blockchain. Mas pensem nisso como a internet dá informação. E aquele primeiro aplicativo, o e-mail. A internet de valor teve um grande primeiro aplicativo, que é o Bitcoin. Agora nós temos plataformas que são redes, onde você pode desenvolver qualquer aplicativo. Então, alguém já ouviu falar de Hyperledger? Levanta a mão. Foi desenvolvido pela Fundação Linux, em parceria com 100 empresas. A IBM é uma empresa principal. O Hyperledger permite que você construa blockchains de nível industrial. Quem já ouviu falar de Atherion? Levanta a mão. Vamos lá. Quero ver. A Atherion foi desenvolvida por canadenses. Pessoal que saiu da Universidade de Waterloo, abandonou a faculdade. É uma empresa que vale bilhões de dólares. Essa é uma plataforma para construir qualquer tipo de aplicação. E o que é legal nessa ferramenta é que eles têm o que nós chamamos de smart contract. É um contrato inteligente. O contrato em si se policia e se autoexecuta. Pensa num contrato digital, onde você tem um software, um banco e um governo, tudo de software dentro desse contrato. Você tem advogado, banco e governo como softwares nesse contrato inteligente. Essa ferramenta pode revolucionar uma indústria. E alguns dos bancos já estão aderindo. O banco JP Morgan, por exemplo, tem uma implementação proprietária do Atherion, que se chama Quorum. Eles estão tentando reinventar o sistema bancário. Existem 150 bancos grandes que criaram um consórcio chamado E3. E eles têm uma plataforma de blockchain chamada Corda. E ela está sendo anunciada como a salvadora da indústria financeira. O Ripple, agora é o blockchain mais valioso, o número dois, o segundo mais valioso. E ele tem um sistema de pagamento global. Empresas como a Swift fazem transações de bilhões de dólares. Quem aqui conhece Cosmos? Alguém já ouviu falar da Cosmos? Só por curiosidade, levanta a mão aí. Bom, a Cosmos está criando uma internet de blockchain. Então, a internet é uma rede de redes parecidas. O blockchain é uma série de várias redes. E o objetivo da Cosmos é fazer com que elas interoperem para poder trocar dados entre si. Ela não tem mineradores como o Bitcoin, mas ela usa algo chamado Byzantine Fault Tolerance para poder chegar no consenso do blockchain. Icon é uma empresa coreana. Eu acabei de voltar da Coreia. Estava lá há algumas semanas. Uma empresa muito interessante. Essa empresa está criando uma plataforma para todos os tipos de novas aplicações financeiras. O metronome acabou de anunciar o primeiro blockchain cruzado, a primeira criptomoeda de blockchain cruzada. Então, isso roda em Ethereum, roda em Bitcoin, roda em qualquer blockchain. Então, a gente vai ver grandes mudanças acontecendo. O ciclo do hype, o ciclo da mídia começou. The Economist publicou um artigo sobre isso. Eles compararam o blockchain à criação de duas... à criação de contas bancárias, que foi há mais de centenas de anos, que foi há centenas de anos atrás. Então, essa é a maior inovação em 400 anos de negócios. Eles chamam ela de máquina de confiança. Eu tenho um amigo, o Michael Casey, que vai lançar um livro no mês que vem chamado The Truth Machine, ou A Máquina da Verdade. Para os economistas, essa é a grande certeza do mercado. Mas as pessoas falam para mim, Dom, todo mundo está falando disso. É, tudo hype. Bom, vocês se lembram de 1995, na internet da informação, tinha muito hype naquela hora. Todo mundo falava sobre isso. Hoje, a gente fala mais da internet do que a gente falava em 1995. Então, para as pessoas dizerem que é burburinho, eu falo é. É burburinho, sim. Tem muito burburinho. E isso só vai aumentar. Só vai aumentar nas próximas décadas. Então, o meu filho, Alex, é um bancário, ele é um investidor, e a gente se juntou anos atrás para começar a fazer projetos de pesquisa. E nós escrevemos o livro Blockchain Revolution. Estou muito orgulhoso desse trabalho que a gente fez. Eu escrevi vários livros, eu acho que esse é o meu livro mais importante. E é o único best-seller sobre blockchain. Eu também estou muito feliz em dizer que uma das primeiras traduções foi no Brasil, para o português. E é interessante, essa tradução não foi feita por uma editora, não. Foi feita por um por um colecionador de blockchain. Aliás, 50 pessoas traduziram esse livro. Eu tenho um aqui, ó. O que quer que... E sempre que vendem algum livro, eles recebem um pouco de Bitcoin. Eles ganham um pouco de Bitcoin. Foi uma coisa mais inovadora e criativa possível. Então, eu espero que cada um de vocês comprem um milhão de cópias do meu livro. Por favor. Natal vai chegar logo mais, pessoal. Vocês têm amigos? Não, falando sério. Eu espero que vocês desfrutem do livro. Nós também lançamos o Instituto de Pesquisa chamado Blockchain Research Institute. E a gente está fazendo 75 projetos a respeito do impacto dessa tecnologia. Então, eu vou começar falando por que vocês deveriam se importar com isso. O que isso quer dizer? Como é que isso vai mudar os negócios e a economia do Brasil? Eu sei que são 9 horas da noite e eu vou falar com vocês sobre economia durante dois minutos. Por favor, gente, vamos tentar não dormir. 80 anos atrás, tem um economista, Ronald Cois, que ganhou o prêmio Nobel e ele fez uma pergunta bem simples. Ele falou, por que nós temos a corporação? Por que a firma existe? Se o Adam Smith estava certo e o mercado aberto é o melhor mecanismo para alocar bens e recursos e ativos de informação, por que todos não são profissionais autônomos? Por que todos não cuidam da sua produção? Por que todos trabalham para a empresa? E ele falou, a resposta, e ele ganhou um prêmio Nobel por falar isso, a resposta é o custo da transação. E ele falou sobre quatro custos diferentes. O primeiro é a busca. Imagina só, você está tentando encontrar as informações e as pessoas certas no mercado aberto para fazer alguma coisa. Toda vez que você fabrica um carro ou toda vez que você presta um serviço, isso daí, a coisa não roda. Então, a gente está, a gente agora tem arquivos para encontrar as informações e tem o custo de coordenação. Essas pessoas têm que trabalhar juntas. E terceiro, o custo de contratar. Se cada atividade requerer um contrato, a coisa não vai dar certo. E no final, o custo de estabelecer confiança. você confia nas pessoas da empresa, porque você conhece, você tem processo de negócio, você tem relatórios, estruturas, gestão. Então, a corporação da era industrial que existe há mais de 100 anos está verticalmente integrada, ou seja, ela faz de tudo. O Henry Ford, dentro das barreiras lá da empresa, da automotiva, da Ford, ele era uma siderúrgica, ele era uma fábrica de vidro, ele era tudo. Por quê? Porque o custo de transação no mercado aberto são maiores do que o custo de produzir você mesmo. O blockchain vai devastar esses custos. Agora, o custo começou a diminuir. No início da era da informação de tecnologia, tecnologia da informação, e as barreiras se tornaram mais volúveis. E a gente viu a internet da informação surgir. E as empresas se focaram mais no que elas fazem de melhor. Elas construíram parcerias. E elas terceirizam o resto. Agora, com o blockchain, eu acho que nós estamos nos primeiros dias de uma arquitetura totalmente nova para as corporações. As estruturas profundas das firmas estão mudando. as empresas agora vão ficar mais com uma cara de rede. Porque o custo de contratar vai ser devastado pelos pequenos contratos, pelos smart contracts, pelos contratos inteligentes. O bitcoin vai devastar essa economia tradicional. A forma como a gente articula a capacidade na sociedade para inovar, para fazer agricultura, para criar bens e serviços, para construir bens, para interagir com o mundo, tudo isso vai mudar. Agora, isso é uma afirmação ousada que eu estou falando daqui, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem um diagrama que está no meu livro. E nós falamos sobre diferentes tipos de empresas e modelos de blockchain. Agora, vamos ver aqui no canto direito superior. Será que dá para ter algo complexo como uma empresa que também é altamente automatizado? Será que é possível ter uma empresa que não tem nenhum presidente, nenhum gerente e nenhum funcionário? Bom, a gente fez um pouco de pesquisa para ver como a gente levantaria fundos, faria gestão. Seria uma empresa feita por software, com crowdfunding, smart contracts e blockchain. A gente quase não publicou isso, porque a gente pensou isso aqui é um risco muito grande. uma empresa não ia querer isso, mas a gente publicou. E uma semana depois que o livro foi publicado, uma organização chamada Decentralized Autonomous Organization foi criada, ou seja, organização autônoma descentralizada. Essa empresa não tinha presidente, não tinha gestão e não tinha funcionário. É uma empresa de investimento e o objetivo dessa empresa era levantar fundos através de crowdfunding e campanhas públicas para investir em startups. Em um mês, pessoal, um mês, essa empresa que chegou do nada, DAO, arrecadou 164 milhões de dólares, uma empresa sem funcionário. Agora, o final não foi feliz, porque teve um problema. teve um erro de codificação em um dos smart contracts e um hacker acabou conseguindo invadir. E ele roubou 50 milhões de dólares e transferiu para outra área onde, depois de 28 dias, ele pôde ter acesso ao dinheiro. E ele disse, eu não sou um hacker, eu só estou obedecendo os termos do smart contract. Então, aconteceu um grande debate. E, no final das contas, os criadores da empresa do DAO devolveram o dinheiro para os investidores. Mas pensem nisso. Por alguns meses, nós tivemos aí uma empresa que conseguiu angariar 164 milhões de dólares que era feita de software sem funcionário. Sabe o Bob Dylan, aquele cantor? Ele diz uma coisa que é o seguinte, tem alguma coisa acontecendo que você não sabe o que é. Nós estamos no início de grandes mudanças, pessoal. Então, no resto do meu tempo aqui, na minha palestra, eu quero descrever para vocês oito novos modelos de negócios. São modelos que a gente está analisando no Blockchain Research Institute. Pensem sobre cada um desses modelos e como isso pode afetar o seu modelo. Ou como você pode criar uma nova empresa através de uma dessas oportunidades. Agora, primeira, primeiro exemplo, é o que nós chamamos de cooperativas de Blockchain. As pessoas falam muito do Uber e do Airbnb, não é? Como se fosse uma economia de compartilhamento e eu dou risada disso. Sempre que eu ouço compartilhamento, eu dou risada. Essas empresas têm sucesso precisamente porque elas não compartilham. Elas agregam serviços e elas vendem esses serviços. E isso criou uma indústria de 75 bilhões de dólares chamada Uber. Os serviços são ótimos, mas não vai me falar que é uma economia de compartilhamento, não é? Então, será que a gente conseguiria substituir esse modelo com o Blockchain, com alguns smart contracts, alguns agentes autônomos? Vamos pensar como que isso funcionaria. Você vai para o Rio de Janeiro e você precisa de um apartamento para ficar no carnaval. Boa sorte, vai ser difícil. Aí você olha lá no banco de dados e o Blockchain basicamente é uma ferramenta, um banco de dados e você encontra lá um apartamentinho legal, um dormitório super bacana, você clica lá e o smart contract é iniciado, o contrato inteligente começa. Você chega lá no apartamento, vira a chave, coloca o código e um pagamento parcial desse apartamento é feito para o dono do imóvel. Você chega lá no apartamento, você assiste um filme que custa, sei lá, 20 reais. O smart contract coleta esses 20 reais de você. Você sai de lá, tranca a porta, fecha a porta, o smart contract finaliza o serviço completo ao pagamento. Aí você adorou o apartamento, você dá lá cinco estrelas e está lá. Está lá nessa ferramenta imutável. Ninguém pode mudar a sua classificação, a não ser que a pessoa saiba como transformar um McNuggets em uma galinha. então tudo isso acontece e não tem nenhuma empresa que existe. Não tem nenhuma empresa no meio. Então, isso transforma uma empresa como o Airbnb em uma cooperativa onde donos dos imóveis podem receber todo o valor e a mesma coisa vale para o Uber. E no livro a gente chama isso de Super ou Super Uber, um aplicativo de distribuição em um blockchain. Número dois, tem muitos atores na economia brasileira que criam valor, mas eles não são bem remunerados por isso. Jornalistas, por exemplo, desenvolvedores de software, engenheiros, artistas, músicos. Então, vamos falar sobre os músicos, certo? A gente acabou de ter uma apresentação de uma banda aqui no palco. A internet da informação acabou com o regime de propriedade intelectual. não existia uma internet de valor para proteger a propriedade intelectual dos compositores e músicos. Tudo que a gente tinha era publicação, então todo mundo publica a música. A gente compartilha MP3, a gente manda música para os amigos, baixa de graça, mas essas músicas não eram informações, não são dados. Aquilo lá é uma propriedade intelectual. Se você é um compositor e você está lá 35 anos atrás, você escreve, você compõe um hit que vem de mil singles, você ia receber royalties de mais ou menos 46 mil dólares. Hoje em dia, se você escreve um hit que consegue um milhão de streams, você não vai receber 46 mil dólares, você vai receber 35 dólares. Dá para pagar uma feijoada e olha lá, você não vai conseguir nem pegar o táxi para o aeroporto. E se houvesse uma nova indústria de música baseada em blockchain? Bom, já tem grandes projetos que estão sendo feitos. Imogen Heap, que é uma grande compositora britânica, uma artista com quem a gente trabalha, ela ganhou Grammy e ela criou uma nova plataforma. Ela posta as músicas dela na plataforma e a música está dentro de um smart contract. E esse contrato inteligente protege a propriedade intelectual da artista. Você pode até ouvir a música de graça, mas se você quiser botar a música num filme, aí custa dinheiro, aí você tem que pagar. E essa música é como um negócio, uma própria empresa, ela coleta o dinheiro e ela paga o artista. Então pensem nas pessoas que têm direitos que não são protegidos, no ambiente atual. Vocês sabiam que 75% dos títulos de propriedade de terra no Brasil não são confiáveis? Fernando de Soto, que é um grande economista latino-americano, disse que isso é mais importante do que ter uma conta de banco, porque se você não tiver nenhum valor no seu título de terra, você não pode garantir, você não pode planejar para o futuro. vocês conhecem o termo desintermediação? É o seguinte, se você é um intermediário, você é dispensável, mas tem algo novo que é a reintermediação, que é a criação de um novo valor para um intermediário. vocês sabem qual é o maior fluxo de finança do mundo, do mundo desenvolvido para o mundo subdesenvolvido? Não é caridade, não é investimento corporativo, são remessas de dinheiro, é uma diáspora global, são as pessoas que saíram do país, como alguém que migra do Brasil, muda para Toronto, lá no Canadá e manda dinheiro de volta para a sua família. Uma dessas pessoas é a Annalie Domingo, que é uma governanta, uma empregada em Toronto. Toda semana ela vai lá no banco, ela desconta o cheque dela, ela vai lá para o shopping onde ela manda 500 dólares para a mãe dela nas Filipinas. Ela é cobrada uma taxa de 10% e leva 47 dias para o dinheiro chegar para a mãe dela nas Filipinas e ela leva 5 horas por semana para fazer isso. Agora, a Annalie usa uma ferramenta, não é essa daqui, essa daqui se chama Pay Case, mas ela usa uma ferramenta que a permite enviar 500 dólares do celular dela diretamente para o celular da mãe, não tem banco no meio, não tem nada. E quando o dinheiro chega, parece, é como se fosse o Uber, ah, o carro está chegando, o carro está na área. em vez de carros, nós vemos caixas, caixas móveis. Ela vê lá alguém que tem 5 estrelas, ela clica no caixa, um cara chega na porta dela, pate na porta da mãe dela, dá 500 dólares em pesos filipinos na moeda local e ela enfia na bolsa. A transação custa minutos e só custa 1,5% de taxa. Nesse cenário, os bancos não são mais os intermediários e a Pay Case é uma empresa que está fazendo a reintermediação, criando novos valores. Número 4, vocês sabiam que a indústria de global supply chain vale 6 trilhões de dólares? Bom, essa questão da supply chain, da carteira de fornecimento, vai passar a ser blockchain. Agora, a gente tem algumas das maiores supply chains no mundo, como a Foxconn, que fabrica o iPhone. agora elas vão utilizar o blockchain para repensar a sua cadeia de fornecimento. A gente tem empresas como a Sweetbridge que estão fazendo trabalhos extraordinários, onde você consegue monetizar a sua própria supply chain e você pode emprestar dinheiro de você mesmo para poder pagar os seus fornecedores instantaneamente, em vez de ter que esperar 60 dias úteis. Isso é um de muitos trabalhos que podem ser feitos. transparência na indústria alimentícia. Isso é um grande problema. Se você tiver intoxicação alimentar por comer um pedaço de carne estragada que comprou no supermercado, isso não tem procedência, você não sabe o que aconteceu, de onde veio essa carne. Agora o Walmart usa o blockchain para poder rastrear os alimentos e você pode rastrear o alimento, aquele pedaço de carne e você sabe qual é o animal de qual fazenda, o que ele se alimentou, quais antibióticos ele foi administrado e você sabe até qual é a linhagem do animal. Isso é uma grande oportunidade. Nós temos diamantes. Sabe os diamantes de áreas de conflito na África que causam guerras e mortes? Centenas de milhares de pessoas morreram por conta dos diamantes de áreas de conflito. Esse problema é eliminado por empresas com blockchain, como a Everledger. Elas rastreiam a propriedade dos diamantes e certificam a procedência desses diamantes. Número cinco, o mundo físico está se tornando cada vez mais smart e interconectado. É a tal da internet das coisas. O meu hotel, o quarto de hotel que eu estou ficando, a porta tem um chip e é um chip relativamente novo, então a porta provavelmente deve ter um endereço de IP. Uma vez roubaram uma câmera minha num hotel que eu estava ficando em Miami e a porta sabia de mim, sabia quem tinha entrado e saído do quarto. Nós encontramos um acesso não autorizado e identificamos o roubo. Eu tenho um amigo que mora em Toronto e tudo na casa dele, todos os eletrodomésticos, todos os eletrodomésticos têm endereço de IP. Todos eles se comunicam, os eletrodomésticos. Eu não sei o que a geladeira vai falar para a torradeira, mas aparentemente elas são amigas, elas são camaradas, elas conversam, ficam falando a noite inteira ou fazem até outras coisas a noite inteira, não sei, vai saber. Mas ele falou, ele tem uma cerca em volta da casa e ele disse que a cerca conversa com o sistema de irrigação que rega as plantas dele. Eu falei, para que isso, cara? E ele falou, Don, se um ladrão pular minha cerca, o sistema de irrigação é minha primeira linha de defesa e eu vou conseguir molhar aquele ladrão, vai me defender. Então, quando uma lâmpada compra energia elétrica de uma distribuidora em São Paulo, na qual uma das fontes é o painel solar no teto, ela paga pela eletricidade e por pagar, a reputação daquela lâmpada vai ficar mais forte e isso não vai passar pela rede de cartões Visa. A internet das coisas é uma ferramenta, é um agregado de ferramentas. Então, isso já está acontecendo. Tem uma empresa que se chama Brooklyn Microgrid que está criando uma nova plataforma de blockchain para eletricidade e distribuição de energia. Número seis, construtores de plataformas. Essa máquina que vocês estão vendo aqui, essa geringonça maluca, tem um nome. se chama Rube Goldberg porque é o nome do inventor. O Rube Goldberg passou anos desenvolvendo essas máquinas super complicadas que fazem tarefas muito simples, tipo abrir um ovo ou abrir uma porta. Mas é uma coisa super complexa. E eu olho para isso e você sabe o que eu vejo? Eu vejo um sistema complexo como o sistema bancário, não é verdade? Você está lá, você passa o seu cartão e você compra uma caipirinha no bar e várias mensagens são enviadas entre empresas diferentes e três dias depois acontece um pagamento. Bom, se tudo isso for baseado no blockchain, não haveria três dias de espera. Não tem esse tempo porque o pagamento é a mesma atividade do que essa interação. É só uma mudança na ferramenta. Então, os bancos também estão tendo a dificuldade para poder construir novas plataformas para serviços financeiros. O que os bancos fazem? Isso aqui também é do meu livro, Blockchain Revolution. Os bancos autenticam o valor para ver que você é quem você é. Eles transferem o valor, eles fazem transferência de títulos, ações, dinheiro, eles armazenam o valor e porque eles armazenam, eles podem emprestar o seu dinheiro. e eles também trocam valor, eles criam transações no mercado de ações, eles financiam e investem em valor. Capital de risco, fundos de hedge, outros investimentos, e eles garantem o valor e gerenciam o risco. E eles prestam contas para auditores. Essa é a indústria, é isso que o banco faz. Cada um desses processos pode ser substituído por smart contracts e agentes autônomos do blockchain. Então os bancos estão trabalhando duro para entender o que a gente está fazendo aqui. Então pensem nos investidores bancários. No livro, nós falamos que o capital de investimento vai ser desafiado pelo crowdfunding e em cinco anos isso não vai ser mais reconhecido. A gente estava errado. O capital de investimento já é irreconhecível. Esse ano, mais dinheiro foi arrecadado em ICOs, que são as Initial Coin Offerings, do que qualquer capital de investimento no mundo. A gente está falando de 3 bilhões de dólares. Quem aqui sabe o que é a ICO, Initial Coin Offering? Levanta a mão. Se você é uma empresa pequena, você não precisa mais fazer capital de investimento. Você pode levantar financiamento com crowdfunding, campanhas. Até o Gilbert sabe disso. Vocês sabem o Gilbert? Conhecem ele? Olha ele falando aqui. Talvez a gente deva fazer uma ICO, Initial Coin Offering. O gerente do banco fala, o que é isso? O Gilbert fala, ah, é um processo, é um processo financeiro para levantar fundos que utiliza uma criptomoeda e um blockchain. Aí o gerente do banco fala, ah, então é como se fosse uma corrente feita de moedas e o Gilbert desiste. Mas quando o Gilbert está falando do negócio, aí você sabe que o negócio vai longe. Bom, eu vou voltar aqui. Essa empresa aqui, é uma empresa que é baseada aqui em São Paulo. Se chama Swap. Alguém conhece Swap? Levanta a mão. É uma empresa de crowdfunding, para dívida. Então as pessoas conseguem acesso a empréstimos que não conseguiriam normalmente. Então, digam para o governo de vocês para não pisar na bola com essa história. A China e a Coreia, eles baniram as ICOs. Isso é um erro terrível. Eu chamo isso de erro da bandeira vermelha e eu vou explicar por quê. Cem anos atrás, na Inglaterra, o automóvel estava começando a aparecer nas ruas. Eram só carruagens. E o governo britânico aprovou uma lei que se chama Lei da Bandeira Vermelha, que diz o seguinte, se você tem um carro, você precisa de um motorista, você precisa de um navegador e você precisa de um cara que vai na frente do carro com uma bandeira vermelha para os cavalos não se assustarem. Isso prejudicou muito a indústria automotiva britânica, uma coisa ridícula. E hoje, a China e a Coreia estão prejudicando o desenvolvimento da sua própria inovação e da sua própria economia. Então, existem novas plataformas que estão surgindo agora. Meu tempo está acabando aqui, então, eu não posso falar sobre elas em detalhe. aqui nós temos o Consenso System, uma plataforma que tem 50 projetos incríveis sendo realizados para fazer tarefas incríveis, desde reinventar a democracia modelo até repensar a estrutura de energia. Tem mais dois. Big Data. O Big Data vai virar de cabeça para baixo. Sabe a perfuração de petróleo? Eles fazem aquilo chamado fracking, que é a perfuração com o vapor. eles perfuram o solo para extrair o petróleo. Hoje em dia, a gente tem fracking de dados, perfuração de dados, como o Facebook. Você cria o seu conteúdo, você cria os seus dados, mas o Facebook perfura, penetra e coleta os seus dados. Eles são donos deles. O que está errado com esse formato? Você cria essa classe de ativos, que é a classe de ativos mais valiosa que tem, e eles são os donos. todos vocês têm um avatar virtual que deixa uma trilha de migalhas virtuais conforme você vai viver na sua vida. Você tem uma imagem que é espelhada de você, o seu eu virtual. O seu eu virtual pode saber mais sobre você do que você. Porque você não lembra o que você falou no ano passado, você não lembra o que você comprou, você não lembra qual medicação você tomou, você não lembra qual nota que você tirou no exame. O problema é que o seu eu virtual não é seu, você não tem nem acesso a ele. É do Facebook, é desses grandes donos de conteúdo. Então você não pode usar essa informação para a sua vida, você não pode monetizar o seu conteúdo. Eles monetizam. E isso prejudica a nossa privacidade. Na conferência que eu estava na semana passada, alguém me falou, olha Don, a privacidade já era, aceita. Eu acho que isso é uma idiotice. a privacidade é a base da liberdade. E a nossa identidade consiste de dados que outras pessoas têm propriedade. A gente precisa recuperar isso para a gente poder administrar a nossa identidade com responsabilidade e usar essas informações para poder melhorar a nossa vida e não gerar receita multibilhões de dólares para o Facebook. Então essa é uma oportunidade muito empolgante que a gente tem com o blockchain porque todos vocês vão ter um eu virtual que vocês são os donos e esse seu avatar virtual vai coletar todos os dados para você e vai ser, ele vai ser muito bom de vaca. Se você vender alguma coisa para mim, você nem precisa saber quem eu sou, você só precisa saber que você vai receber o seu dinheiro. finalmente o setor público. As grandes oportunidades de transformar o governo para melhor. O governo de Dubai quer ser o primeiro governo de blockchain do mundo. O governo da Estônia criou uma dessas identidades digitais e temos oportunidades de resolver problemas. A empresa Veridion atualmente está trabalhando em parceria com uma empresa que eu fundei chamada CarbonX.ca. A gente quer criar tokens para créditos de carbono para que todos vocês possam comercializar créditos de carbono. Você pode ir em uma loja para comprar, sei lá, um cortador de grama, uma torradeira e você vai ver que tem duas torradeiras. Tem uma que é neutra em carbono que vem com tokens e tem a normal. Aí você vai comprar neutra em carbono. A gente pode mudar o comportamento de bilhões de pessoas dando a elas incentivos econômicos para serem mais verdes e amigáveis ao meio ambiente. A gente precisa disso porque a gente precisa mobilizar o planeta para poder resolver esse problema. O planeta já foi mobilizado antes, duas vezes, no último século, com duas grandes guerras, mas agora a gente está em outra situação. A gente precisa mobilizar para ficar em paz. A confiança está caindo no governo, em todos os lugares. Muitos jovens não votam. Os políticos em toda parte são vistos como vendidos às corporações. A corrupção é um problema em todo lugar. Não sei se tem problema de corrupção, pessoal. Sim ou não? Tem algum problema de corrupção? Ah, eu acho que algum, né? Tá, tem algum problema. Bom, vocês não estão sozinhos porque é um problema muito sério em todos os lugares. e a confiança é a expectativa que a outra parte vai agir com integridade. Bom, nós temos uma crise de legitimidade na nossa instituição democrática. E a legitimidade é a ideia que você pode não gostar de quem é eleito no seu governo, mas pelo menos você respeita o sistema, você concorda com a democracia, você sabe que esse é o melhor sistema. agora muitas pessoas estão questionando até isso. Talvez a gente devesse ter um governo militar, uma ditadura. Tem gente que pensa assim, talvez a gente precise da lei de charia ou talvez a gente precise de um governo religioso. Tem várias vertentes alternativas à democracia que eu não acho que são muito boas, não. Então a gente precisa ter uma segunda onda de prosperidade, onde a gente tem representantes do governo que são eleitos, mas que prestam conta para os cidadãos. E isso pode ser muito importante. Como que isso vai acontecer? Bom, a gente pode fazer e-voting, voto digital, com o blockchain. O voto digital nunca vai funcionar sem o blockchain, porque você não vai votar num computador até você ter certeza criptográfica que o seu voto foi contado, que não foi duplicado ou que não foi apagado. Não é? Você precisa saber que isso não foi adulterado. Mas tem oportunidades muito maiores. A gente pode criar mais transparência, uma democracia mais transparente. A solução para a corrupção é transparência. A transparência é um ótimo desinfetante para comportamentos corruptos, porque você deixa os políticos pelados. E se você está pelado, bom, tem algumas coisas que acontecem. Primeira coisa, você precisa estar em boa forma, se você for ficar pelado, você precisa ter um corpo bom. Ou seja, você precisa se comportar com integridade. Você não vai poder fingir. E a gente pode ter novos sistemas de voto, onde o voto pode ser inteligente. O voto pode ter um smart contract. Assim, o político vai ter que prestar contas ao eleitor, não às corporações que pagam as contas deles. A última oportunidade são bancos centrais. Você precisa dizer para o banco central de vocês que eles deviam fazer o oposto. Eles deviam abraçar o blockchain. Eles não devem se preocupar com o bitcoin. Deve haver criptomoedas no Brasil. Isso vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom. Então, nós temos três grandes oportunidades. Mudança no governo, mudança na democracia e mudança na forma como nós administramos o dinheiro na nossa economia. Muito obrigado, pessoal. São nove horas agora. Vocês tiveram muita paciência, então agradeço. Só um segundo. Eu não acabei ainda. Então, qual é o problema e como nós podemos resolvê-lo? Bom, os líderes dos paradigmas antigos têm dificuldade de abraçar o novo. tem o Jamie Diamond da JP Morgan, CEO. Ele disse que o bitcoin era uma fraude. Isso me lembra de outras falas de outras pessoas. Não tem motivo para um indivíduo ter computador em casa, disse o chefe da segunda maior empresa de computação do mundo 30 anos atrás. O telefone tem muitas falhas para ser considerado um meio de comunicação. Então, a gente tem um novo paradigma aqui. E o paradigma é um modelo mental. O paradigma cria barreiras no nosso pensamento. Eles restringem as nossas ações. E muitas vezes são baseados em premissas que são tão fortes que a gente nem reconhece que elas estão lá. A Terra é o centro do universo. Isso foi um paradigma durante milhares de anos. Aí chega o Galileu, chega o Galileu e fala, não, a Terra gira em torno do Sol. Sabe quando que a Igreja Católica exonerou o Galileu? 25 anos atrás. Eles levaram mil anos para reconhecer, olha, tudo bem, o Galileu estava certo, a gente não é o centro do universo e a Terra é um planeta e está girando em torno do Sol. então os líderes da física eles lutaram contra a teoria da relatividade do Einstein porque era um novo modelo mental que as pessoas não conheciam. Como a empresa de vocês vai encontrar a liderança? Como que o Brasil vai encontrar a liderança para essa mudança? Novos paradigmas causam disrupção, conflito, incerteza e quase sempre são recebidos com crueldade. Eu não sei quem decidiu ter uma sessão de blockchain na Campus Party mas muita gente deve ter falado blockchain não é aquela coisa de bitcoins, é coisa de criminoso, não é? Aliás, os criminosos sempre são as primeiras pessoas a usar as novas tecnologias. Então se tem criminoso aí, vamos prender eles e botar na prisão, mas a gente não precisa de novas leis para fraude. mas a liderança na minha experiência pode vir de qualquer lugar, ou seja, vocês têm uma oportunidade pessoal aqui, vocês podem participar da revolução do blockchain. Será que vocês conseguem fazer isso no Brasil? Na minha opinião, o futuro não é algo que vai ser previsto, o futuro é algo para ser conquistado. e vocês têm as ferramentas na mão, vocês só precisam encontrar os líderes e a disposição para fazer isso acontecer. Então eu espero que vocês desfrutem do livro e eu gostaria de concluir com uma analogia para vocês. Ah, aliás, o Blockchain Research Institute está anunciando hoje que tem sede em São Paulo. Eu acabei de ter uma reunião com o ministro de Inovação e o vice-governador e a gente assinou o acordo entre Canadá e Brasil, o ato de cooperação entre os dois países e a gente está muito animado com isso. E o Brasil é o primeiro país que nós estamos entrando. Nós temos o Carl Amiran aqui, ele pode levantar a mão. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem falar com ele. Agora eu vou fechar com uma analogia aqui. O meu filho Alex e eu estudamos milhares de empresas e recentemente a gente estudou a natureza para tentar entender o que a gente pode aprender com o protocolo de confiança na natureza. A música está um pouco alta, se der para baixar. Bom, os peixes andam em cardumes, as abelhas voam em bandos, andorinhas nas miríades da Inglaterra voam em algo que se chama murmuração, que é uma palavra que vem do inglês. Murmuração vem do barulho que as asas dos pássaros fazem. E essa murmuração, esse grupo de pássaros não é só uma exibição, é uma função, ela protege dos predadores. Vocês estão vendo aí o falcão na tela? Um falcão, um pássaro predador, um assassino de andorinhas 25 vezes maior do que esse pássaro, sendo perseguido e afugentado pelo poder coletivo desses pequenos pássaros. Os cientistas estudaram esse fenômeno e dizem que eles nunca viram um acidente acontecer. Existe uma liderança, mas nenhum, não tem nenhum líder individual. E quando o momento é certo, a mágica acontece. Então, será que isso é uma análise vazia, uma analogia vazia? Ou será que a gente pode aprender alguma coisa com isso? Afonso, essa murmuração funciona como protocolo de confiança, são os mesmos princípios. Lembra que eu falei para vocês que a confiança não é atingida por um intermediário, não existe mais intermediário. Agora, a confiança é conquistada através da colaboração e através da criptografia e através de códigos bem feitos. Tem códigos no DNA dos pássaros e o código dá a eles regras. A principal regra é não bate em nada quando estiver voando. E tem outras regras, não se afaste do grupo. A murmuração também tem uma grande interdependência. Quando eu palestro para CEOs e presidentes, eu falo que a empresa não pode ter sucesso no mundo que está indo abaixo. Se eu falasse com o Donald Trump, o que eu não quero nem um pouquinho fazer, eu diria para ele, nenhum país pode ter sucesso em um mundo que está indo por água abaixo. Todos nós estamos conectados. e essa murmuração funciona quando o interesse de um pássaro individual está alinhado com o interesse de todos os pássaros. E a murmuração finalmente tem grande integridade que dá aos pássaros a coragem, a segurança de encarar um falcão, que é um predador perigoso. Então, esse é o protocolo de confiança. confiança é a expectativa que a outra parte vai agir com integridade. E um pequeno pássaro pode afugentar um predador 25 vezes maior, porque ele sabe que os outros pássaros vão fazer a coisa certa e apoiar. será que a gente pode se conectar nesse planeta com uma certa rede, com algum tipo de rede de criptografia, classe, software, smart contracts, agentes autônomos que podem nos permitir confiar mais uns nos outros? Bom, se a gente puder fazer isso, talvez esse mundo que os nossos filhos vão herdar pode ser um nível, pode ser um mundo mais distribuído, melhor. Talvez essa nova era de confiança distribuída possa ser uma era onde a promessa da economia digital se torne finalmente uma realidade. Vamos fazer isso, pessoal. Vocês conseguem. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Boa noite. Boa noite, gente. Infelizmente, nós não vamos poder fazer a sessão de fotos com o Dom. Eu peço, a gente pede desculpa. Ok? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.